Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa de adequação metodológica do primeiro ano. A nossa aula de hoje é de número 27. Vamos lá? Eu sou a professora Maria Cristina e no decorrer da aula a professora Ilane também vai estar junto com a gente, certo? E quem são os nossos estudantes que vão participar da nossa aula? Prestem atenção. Olha lá, é o Léo, a Isa e o Max. Muito bem, eu ouvi alguém de vocês aí falando e repetindo. Que legal! Então agora vamos ver o que é que nós devemos fazer? Vamos ver a higiene das nossas mãos. Prestem atenção lá, é o momento da higiene. Como que nós devemos lavar as mãos? Vamos observar lá. O Léo vai dar a dica, prestem bem atenção. Muito bem, temos que lavar muito bem em cima das mãos, na palmas das mãos, entre os dedos, nas pontas dos dedos. Muito bem, enxaguar muito bem. Muito obrigado, Léo, pela sua dica. Não esquecer, lavar bem com água e sabão ou passar álcool em gel, tá certo? Então agora vamos para a nossa rotina. prestem atenção. O que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula? Olha lá, vamos verificar os nossos materiais. Vamos recordar as aulas anteriores. Vamos ter uma adivinha. Vamos ter um jogo de dominó. Vocês conhecem esse jogo? Então ficam atentas até lá aí. Vamos ter um jogo das sombras e uma atividade. Então vamos para a primeira atividade da nossa rotina. O que é? Olha lá, organizar os nossos materiais. Quais são os materiais que nós vamos precisar para hoje? Vamos precisar para hoje? Observem lá. O caderno que vocês utilizam todas as aulas. O lápis de escrever, uma borracha, o apontador, lápis de cor e o alfabeto móvel para vocês formarem as palavrinhas que nós vamos ensinar hoje. Então, eu vou dar um tempinho para vocês organizarem esses materiais e nós já voltamos. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. 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 E aí, pessoal? E aí, pessoal? Organizaram todos os materiais? Já está tudo certinho? Bem organizadinho na mesa? Então, agora, vamos para o nosso registro. Muito bem. Muito bem, vocês já estão sabendo, hein? Quem assiste as nossas aulas já sabe toda a rotina que a gente participa da aula. Então, vamos lá? Então, vamos lá? E aí, vamos lá. 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 A Isa. E aí, vamos lá. A Isa têm um recadinho para nós. O que será que a Isa vai dar para nós de recado? Observem aí na tela. Vejam! Ela está falando que é a hora de recordar as aulas anteriores. Então, prestem atenção aí. O que nós vamos recordar da nossa aula? A aula que eu e a professora Elaine falamos e explicamos, a gente lembrou sobre a notícia do jornal Joca. Vocês estão lembrados? Lá no jornal falava sobre alguns animais que ficavam nas ruas, apareciam nas ruas durante a quarentena e um desses animais que apareciam eram os macacos. Vocês lembram? Olha eles aqui. Lembram que a gente falou sobre o macaco, sobre a palavra macaco, que a gente formou a palavrinha macaco? Então, vejam lá na tela. Este é o animal macaco. E observe lá. Olha só, a palavrinha macacos. Estão vendo lá na tela? Muito bem. E eles estão segurando uma fruta nas mãos. O que que eles estão segurando? A banana. O macaco gosta de comer banana. Que cor que é a bananinha que está lá? Amarela. Muito bem. Que bonitinhos que são os macaquinhos. E até a gente trouxe os nossos macaquinhos aqui, para deixar aqui em cima da mesa. Muito bem. E o que mais? Nós formamos a palavrinha macaco. Quais são as letras que formam a palavra macaco? Vamos ver? Olha lá. Letra? Olha lá. Letra M. Essa aqui é a primeira letrinha da palavra macaco. Então, vamos lá? Quais são as outras letras? A, C, A, C e O. O que que formou? Olha lá. Macaco. E quantas letrinhas tem a palavra macaco? Vamos ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vocês conseguiram formar a palavra macaco? Parabéns, hein? Ó, muito bom para vocês. Que bacana. Então, agora, eu vou recordar a aula da professora Vânia. É na aula de língua portuguesa de número 71. Esta aula, ela falou sobre a carta do leitor. Vamos ver o que que é a carta do leitor? Observem lá. Aqui está falando sobre a opinião do leitor sobre a notícia que estava no jornal Joca. E aqui diz o seguinte. Boa tarde, pessoal do jornal Joca. Adoramos a notícia publicada no site do Joca Sobre os animais selvagens que apareceram lá nas ruas durante a quarentena. Pois não é comum esses animais andarem pelas ruas no dia a dia. E termina dando beijos da turma 321 da elite, rede de ensino do Rio de Janeiro. Olha só, aqui foi até destacado duas palavrinhas, dia a dia. Por quê? Porque esses animais não eram comuns, não era comum aparecer nas ruas durante o dia a dia, né? Mas, eles apareciam durante o dia. Então, vamos destacar aqui uma palavra. O que que vai aparecer? Olha lá a palavra que nós vamos trabalhar. Dia. Muito bem. Olha a lupinha ali. Ela adivinhou a palavra que nós vamos trabalhar. Então, agora vocês vão observar o que que nós vamos ver que o que tem durante o dia. Ó, presta atenção lá. Vejam lá na tela agora. Lá na tela tem uma imagem. Esta imagem, ela está mostrando uma cidade. O que tem nesta cidade? Tem os prédios, casas, tem até uma igreja, tem árvores, rua, tem nuvem no céu, tem sol, certo? Aqui é durante o dia e aqui a gente consegue enxergar, certo? E agora, prestem atenção lá. O que vocês fazem durante o dia? Vamos ver? É hora de acordar. Quando amanhece o dia, nós acordamos, despertamos, né? Levantamos da cama. E o que que a gente vai fazer? Olha só. Vamos fazer a nossa higiene. Aparece lá. Escovar os dentes, tomar banho, nos alimentar. E o que mais? Vamos estudar. Mas, além de tudo isso, a gente pode fazer outras coisas durante o dia, né? A gente pode brincar, a gente pode passear, não esquecendo da máscara, certo? Muitas coisas a gente pode fazer durante o dia. Muito bem. E a noite? O que que nós fazemos à noite? Como é à noite? Vamos ver? Olha, o que aconteceu? Eu chamei à noite e ficou escuro. Vejam a diferença do dia e da noite. A noite ficou escura. Então, observem lá na tela como é à noite. O que tem à noite? Vamos ver? Tem os prédios, né? Como eu mostrei durante o dia. Mas agora é durante a noite. Tem a rua e tem no céu. Mas tem um diferencial nesse céu. O que será? Tem a lua. Porque a lua aparece durante a noite. E fica tudo escuro. Vocês estão vendo que está tudo escuro? Muito bem. Então, agora vamos ver o que nós fazemos durante a noite? Prestem atenção lá. Olha lá. É hora de dormir. Nós vamos descansar. Nós vamos deitar na nossa cama para relaxar, para dormir. E acordar novamente durante o dia. Certo? Então, agora vocês vão observar a diferença do dia e da noite. Vamos ver? Prestem atenção lá na tela. Olha lá. Vejam. Nós temos duas telas. Duas janelinhas. Duas janelas. Uma janela que aparece durante o dia. Que tem o sol aparecendo. Que está bem claro. E a outra janela que aparece à noite. Olha. Escureceu novamente. Ficou igual a janelinha. Olha lá a janelinha que aparece à lua. Porque está noite. Muito bem. Então, vamos ver agora o que aparece durante o dia. Prestem atenção aí na tela. Então, vejam. Aqui é a cidade. É a rua. Tem as casas. Tem as árvores que eu já falei. Mas estou repetindo novamente. Para vocês prestarem atenção. Então, vamos ver o que aparece no céu. Prestem atenção. O sol. O sol e a nuvem. O sol sempre vai existir. Mas ele fica escondido, às vezes, atrás das nuvens. Então, às vezes, as nuvens aparecem e tampam o sol. Por isso que, às vezes, o dia fica nublado. O sol não aparece. Mas ele está lá escondidinho atrás das nuvens. E, às vezes, ele aparece. O sol fica um dia lindo. Com o céu azul. Como está aqui, olha. Certo? E o que mais que aparece durante o dia? Olha lá o passarinho voando. Viram que bonitinho? O que mais que aparece lá no céu? Ah, tem dia que está chovendo. Tem dias que aparece o quê? Olha lá. Aqueles trovões, barulho. E o que mais? O arco-íris. Porque quando tem sol e depois aparece a chuva, aí forma o arco-íris. Com as cores bem bonitas no céu. Muito bem. E na noite? O que aparece a noite? Vamos ver lá. A noite. Aqui está começando a entardecer. Está começando a noite. E o que está aparecendo? A lua. Então, à noite, aparece a lua. E durante o dia, aparece o sol. Certo? Olha lá. O que mais que aparece? A nuvem. A nuvem com chuva. Também à noite pode chover. E o que mais? Raios, né? E as estrelas. Quando o céu está bem limpinho, que não tem nuvem, aparecem algumas estrelas. Então, às vezes, aparecem algumas ou muitas estrelas. Vocês já viram estrelas no céu? São bem bonitas, né? Elas brilham lá em cima. E agora, para nós darmos início ao jogo do dominó, que vai falar também sobre o sol, a lua, a estrela. Eu vou chamar a professora Elayne para participar da nossa aula e dar continuidade com a aula. Vamos ver lá? Vamos chamar a professora Elayne agora. Olá, estudantes. Tudo bem com vocês? Oi, professora Cris. Oi, professora Elayne. Tudo bem? Seja bem-vinda na nossa aula. Obrigada. E nós gostaríamos que você explicasse para nós como é que funciona o jogo do dominó. Então, vamos lá. Isso. Nós vamos fazer um dominó hoje com o sol, com as imagens de sol, de estrelas, de lua. E vai funcionar bem assim. Começa o jogo quem tiver o paizinho do sol. Certo? Combinado. Isso. E como terminar o jogo? Quando, primeiro, que não tiver mais carta. Certo. Aí nós terminamos o jogo. E nós vamos montando as peças de acordo com os desenhos. Certo. Certo? Na sequência, sempre. Tem que prestar atenção qual carta, qual ficha você tem, né? Para completar a imagem. A imagem. Certo. Então, fica parzinhos, né? São de parzinhos. Isso mesmo. Muito bem. E quantas cartas para cada uma? Nós vamos entregar cinco cartas para a professora Cris e cinco cartas para mim. E o que sobrar fica para comprar. Caso apareça uma imagem que eu ou você não tenha? Nós vamos comprar do mundo. Comprar do mundo, tá? Do mundo, sim. Isso mesmo. Combinado. Então, vamos lá jogar. Prestaram atenção? Certo? Certo. Podemos começar? Podemos começar. Uma para a professora Cris, uma para mim. Uma para a professora Cris, outra para mim. Quantas tem, professora? Duas. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Agora, essas que sobraram vai ser para a cor. Muito bem. Ok. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, começa quem tem o par sol. Do sol. Oba! É minha vez. Eu tenho o parzinho do sol. Então, eu vou colocar aqui no meio. Aí, é a tua vez. Então, vamos lá. Você tem sol aí, professora Elaine? Eu tenho um sol aqui, ó. Então, vamos lá. Então, completou aqui. Então, o que agora precisa? Um sol ou uma estrela? Isso mesmo. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, eu tenho. Eu tenho um sol aqui, olha. Estão vendo o sol? Eu vou colocar um solzinho aqui. Sol junto com o sol. Ótimo. Agora, ficou a lua e a estrela para você, professora Elaine. A lua e a estrela. Olha, eu tenho um par de lua. Tenho duas luas. Não, é estrela. Estrela, professora? Eu tenho um par de estrelas. Estrelas. Eu vi a lua lá, falei lua, mas são estrelas. Vamos lá. De estrela. Vamos ver o que eu tenho. Ah, eu tenho estrela também. Então, vamos colocar aqui de estrela. Aqui na ponta. Então, ficou, olha, ficou lua e lua para você. Só pode ser lua. Só pode ser lua. Então, vai para cá uma lua, ó. Vamos virar aqui. Certo? Certinho. Agora, olha, agora é sol com nuvem. Então, eu vou colocar aqui, ó. O parzinho aqui. Junto com o sol e a nuvem. Então, ficou lua lá na ponta e sol e nuvem aqui. Você tem alguma? Eu não tenho. Eu tenho a lua e tenho o sol. Mas eu vou colocar a lua aqui, ó. Hum, professora Elaine, você me prejudicou. Eu vou ter que comprar. Agora, eu vou comprar um monte, porque eu não tenho. Ah, agora sim. Agora eu tenho para colocar a nuvem com o sol. Vamos colocar aqui. Agora é a sua vez. Estrela ou sol? Você tem algum? Ah, mas eu não acredito. Ela tem. Muito bem, professora Elaine. Parabéns. Então, terminou o nosso jogo. E eu fiquei com uma peça aqui, ó. Que é a lua. Mas não tem problema. Não tem. É isso que funciona o jogo, né? Sempre um ganha e o outro perde. Então, a gente tem que aceitar, né? Claro. E a próxima vez que a gente jogar, quem sabe eu ganhe também, não é verdade? E eu peca. É assim o jogo. É assim o jogo. Mas nós formamos. Olha, o dominó. Isso vocês podem brincar aí também. Jogar aí na casa de vocês também. Tá bom? Isso mesmo. Muito legal o jogo, né? Ficou bem bonito, bem legal. Muito bom. Muito divertido. É isso aí. Gostar do nosso jogo? Muito bom. Agora, nós vamos para o jogo das sombras. E aí, você sabe o que é uma sombra? Prestem atenção aqui. Olhem só. Eu tenho uma lâmpada. E olhe lá. Eu formei uma sombra com minha mão. Aqui, vamos formar a sombra de uma tesoura. Olhe lá. Vamos formar a sombra de um lápis. Estão vendo o que é uma sombra? Também vamos formar a sombra do macaquinho. Olhe lá. Agora, acompanhe comigo aqui na tela. Nós temos também imagens e sombras dessas imagens. A primeira que nós temos aqui em cima é uma menina estendendo roupas lá no varal. E o que é que tem? Um sol. É um dia de sol, ensolarado. E ela está estendendo as roupas lá no varal. Aqui embaixo, nós temos uma menina brincando com o fatoche. E é de uma raposa. Lembra que nós já trabalhamos a raposa aqui também? Então, vamos, ajude comigo. Me ajude. Acompanhe comigo. Quais sombras são dessas imagens? Olhe lá na tela. Prestem atenção. Vamos lá? A primeira. Qual será a imagem dessa sombra? Vamos lá? Olhe, encontramos a imagem e a sombra da menina brincando com a raposa. Agora, nós vamos na imagem, na sombra e a imagem da menina estendendo roupas lá no sol. Muito bem. Temos duas sombras aqui. Vamos continuar. Aqui, olhe só. Tem a imagem de um menino. O que ele está segurando? Um guarda-chuva. Quando chove, nós usamos um guarda-chuva. Embaixo, temos um menino também. E tem sol. E ele está assim, ó, brincando com uma raquete. E olha a carinha dele. Ele está com muito calor. É um dia de sol. Ele está até suando. Então, vejam só. Vocês acompanham comigo na tela para ajudar a encontrar qual é a sombra. Vamos lá? Qual é a sombra do menino com o guarda-chuva? Muito bem. Você encontrou essa sombra? E o próximo? O sol. Onde está o sol e a sombra do menino no sol? Vamos lá? Localizar. Para ter sombra, tem que ter a luz, tem que ter o sol. E isso lembra o dia. O sol aparece no período do dia. E como se escreve será a palavra dia? Vamos lá? Para isso, vocês peguem o alfabeto móvel de vocês. E acompanhem comigo a formação da palavra dia. Vamos, então, formar a palavra dia. Pegue aí seu alfabeto móvel. Dia. A primeira letra da palavra dia é a letra D. Vocês lembram palavras que começam com a letra D? Nós temos dedo. Nós temos dado. Então, a primeira letra da palavra dia é a letra D. Depois, vem a letra I. I do quê? De índio, de igreja. Então, nós já temos duas letras formando o D. E para terminar, a outra letra, a última, é a letrinha A. A do quê? De abelha, de amor. Vamos lá, então? Formamos a palavra de A. Você formou assim a palavra? Com o seu alfabeto móvel? Muito bem. Acompanhem comigo aqui na tela. Nós temos o sol e uma nuvem. Lembrando, o dia. E como se escreve a palavra dia? Vamos lá? Começa com a letra I. D. Depois a letra I. E por último, a letra A. É uma palavra curta. Dia. Quantas letrinhas tem? Vamos contar? Uma. Duas. Três. Três letrinhas tem a palavra dia. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra dia? Acompanhem comigo. Dia. Duas vezes eu abro a boca para falar a palavra dia. Duas sílabas. Duas sílabas. E? O que aconteceu nessa tela aqui? As letrinhas saíram da ordem. Elas caíram. Você me ajuda a escrever, a pôr em ordem as letras para formar a palavra dia? Vamos lá? Dia. Começa com a letra D. Ó, está em vermelho a letra D. Muito bem. Depois vem a letra, olhem lá. Que letra que vem depois do D? Ui, já temos de. E para terminar? A letra A. Formamos a palavra dia. Muito bem. Que cor que está a primeira letrinha, a letra D, da palavra dia? A letrinha D está na cor vermelha. Prestem atenção. E como que é o traçado dessa letra? Acompanhem comigo. Presta atenção. Olhem só. Como que nós traçamos a letrinha D? Que começa a palavra dia. Vamos lá? Primeiro, acompanhem comigo com o dedinho. Desce uma reta. Depois, vai lá em cima e faz a curva. É a letra D. De novo. Acompanhe aí na tela com o dedo. Vamos lá? Desce a reta. Depois, ó, faz uma curva. É a letra D. Fizeram assim? Muito bem. Última vez, só vocês. Desce e forma uma curva. É a letra D. Ótimo. Agora, peguem o caderno de vocês. Onde vocês já registraram a data. Pularam uma linha. Colocaram a aula 27LP. Pulem mais uma linha. Escrevam a letrinha D. Depois, pulem mais uma linha. Escrevam a palavra dia. Vamos lá? Nós vamos dar um tempinho para você registrar a letrinha D e a palavra dia. E logo voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Então, nós temos o nosso caderno aqui também, né, professora Cris? É, nós fizemos a nossa atividade. Lembra da aula do Macá? Aqui nós temos uma imagem do Macá. E hoje, nós também já registramos aqui a letra B e a palavra dia. E aqui nós vamos desenhar ou procurar uma imagem e colar aqui referente ao dia. Você também pode fazer isso no seu caderno. Muito bem. Muito bem. Então, agora nós vamos para a nossa rotina. Vamos ver? Nós organizamos os nossos materiais. Nós recordamos a aula anterior. Nós tivemos uma adivinha. Nós tivemos o jogo do dominó. Muito legal. O jogo das sombras. E uma atividade. Então, nós conseguimos dar conta de toda a nossa rotina. Toda a nossa rotina. Aos professores. Com a Laura. Prestem atenção. Não é sobre ir para a escola, dar aula para se sustentar. É sobre ter o dom que se tanta noção é o dom de ensinar. É sobre saber que claro, devia ganhar muito mais. Mesmo assim, dá aula sorrindo porque ama muito o que faz. Professores, tem milhões de alunos. Talvez isso lembre de todos. Pode acontecer. Mas pode saber, professora, do seu rosto. Me dando bom dia, eu não vou me esquecer. Não é sobre ter ensinar matemática na segunda filha. É ainda aguentá-lo no bagunçando a aula inteira. É sobre ter que ser chata e ao mesmo tempo ser sensível. E no meio de tanta bronca de amostana, ainda esquecível. A gente agradece muito. Vocês são a luz e a esperança que sempre vou ter. Professores, são nossos heróis. E se alguém for salvar o Brasil, esse alguém é você. Então, gostaram do vídeo da Laura? Muito lindo, né? E nós também desejamos a todos os professores, a todos nós professores, os nossos parabéns. Parabéns. Isso. E o Max tem um recadinho para vocês. Vocês já sabem, né? Vamos ver? Não podemos esquecer de colocar a nossa máscara. Muito bem. A nossa aula está chegando ao fim. Pois é, professora Cris. Vamos colocar a nossa máscara também. Vamos lá. Tchau. Tchau. Até a próxima aula. Até a próxima. Tchau.